Fala pessoal, acabei de chegar aqui na Argentina, o propósito da viagem não é dos melhores, a gente está aqui para buscar a liberdade que a gente perdeu, vou ter contato aqui com pessoas que estão sofrendo na pele as piores perseguições no Brasil, pessoas que estão sendo condenadas injustamente a 14, 15, 16, 17 anos de prisão como se fossem terroristas, então trazer uma palavra de alento, conhecer juridicamente em detalhes técnicos a defesa deles, fazer valer os acordos internacionais e a gente poder tentar levar, resgatar um pouquinho disso daí no Brasil, o primeiro passo sempre é expor, mas aqui também a gente age com ações, a gente tem uma conduta certa, também vai estar aqui o CPEC amanhã na Argentina, a gente vai ter contato com várias autoridades americanas, latinas e é dessa maneira que a gente vai esclarecendo ao mundo que as pessoas que estão aqui não são terroristas, mas merecem a liberdade, refúgio, asilo e um Brasil melhor.